Fala, cabeção, tudo bom? Hoje eu tenho que falar mais baixo, sabe por quê? Porque a gente tá procurando animais, a gente tá fazendo um safari, olha. Procurando girafa, elefante, leão, leão. Tem um animal aqui do meu lado, mas esse animal é muito chato, ó. Anta. É a anta. É a anta viadinho, filho, né? Ó, estamos os três aqui, andando. Um safari na África. A gente tá procurando, a gente achou hoje, rinoceronte, a gente achou búfalo, a gente achou girafa, mas a gente ainda não achou leão nem elefante, é o que a gente tá procurando. Aí tem que falar baixo, sabe? Porque não espanta. Porque a Karina já fala alto demais, então o papai tem que falar baixo pra não poder não espantar tantos bichos. Hoje é o último dia que a gente fica aqui na África, amanhã a gente volta pra casa e amanhã é de noite que eu vou te buscar. Te amo, filho, eu te coloco todas as novidades, quando chegar aí eu te mostro todas as fotos, tem um monte de bicho aqui, a gente viu tubarão, tu vai pegar um carona, tubarão, tubarão, a gente viu girafa, a gente viu, nossa, a gente viu um monte de coisa, filho, um monte de coisa, aleia, um fio, e foi mó barato, mó festa. Te amo, moleque, se encontrar mais algum bicho eu faço outro vídeo pra te mostrar. Beijo, beijo, já volto.